FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE Aprenda a respeitar o homem mal Mal, 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 mal Sole, sole Quero caminhar no mulher, nem sabia qual é Quero caminhar no mulher, nem sabia qual é Quer vir a DR no paredão e quer fazer o que eu faço Quer vir a DR no paredão e quer fazer o que eu faço Segura, só Parte do abenço e balançado, o pescocinho não vai lançar Com cara de brabo Em presse bolsar Com cara de差 Com cara de brabo As cinco pennellções Com cara de brabo Luan Paredão Com cara de brabo Mantera Paredão Sodeca Paredão É чем Paredão KrazZ Com cara de brabo Com cara de bravo Aprenda a respeitar o homem mau A 5 Produções